Olá, eu sou o Gavroche e venho aqui apresentar a V803 da Kodak. Se você já teve ou conhece alguma câmera da linha EasyShare da Kodak, a única grande inovação trazida pela V803 é que ela tem 8 megapixels de resolução e 7 opções de cores. O sistema operacional, assim como o posicionamento dos botões e joystick, é exatamente o mesmo de outros modelos anteriores. Ainda, comparando-a com suas antecessoras, a V803 tem um design mais agradável, deixando de lado as linhas retas para adotar um formato com mais curvas, o que não altera em nada sua usabilidade e conforto. Como eu já disse, a operação da V803 é simples como apertar um botão. Na verdade, é só isso mesmo. No modo automático, a câmera faz todos os ajustes sozinha para você obter a melhor exposição, bastando apenas compor a imagem e regular o seu zoom óptico de 3 vezes. Apesar de demorar um pouco para ligar, uma coisa bastante interessante é que o seu tempo de recuperação é bem rápido, principalmente quando comparada a câmeras de sua mesma categoria. Normalmente, não é necessário esperar mais do que 2 segundos para que outro disparo possa ser efetuado. A V803 chega a alta sensibilidade de ISO 1600, mas o ruído ou granulação se torna muito evidente, com sensibilidades acima de ISO 400, ou seja, é fácil tirar fotos noturnas sem flash, mas o resultado é um pouco duvidoso. Com sua resolução máxima de 8 megapixels, é possível conseguir impressões de boa qualidade em tamanho de pôster. Aliás, com 8 megapixels, você também pode abusar um pouquinho do seu zoom digital, optando por fazer impressões menores sem que seja percebida a perda de qualidade. Ela também faz vídeos com qualidade VGA, tem monitor de 2,5 polegadas, e salva suas imagens na memória interna de 32 MB ou em cartões MMC e SD, que são opcionais. Por fim, a V803 funciona com uma bateria de íons de lítio, que é recarregada na própria câmera com o seu adaptador. E, apesar de ter uma boa duração, é sempre interessante ter uma unidade reserva para não ficar na mão. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. Obrigado. 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 Obrigado.